Olha Batista, a Ponte fez um jogo, primeiro tempo jogou muito bem, intensidade, melhor o tempo todo né, a Ponte sempre foi melhor, desde o início, tomou um gol ali num vacilo, numa bola parada, ficaram olhando a bola, o Leonaldi realmente falhou no lance, mas a Ponte teve força, teve vontade, teve o espírito da Série A2, jogou em cima, você vê que o Velo Clube agora no finalzinho aí que deu uma pressionada, mas a Ponte controlou toda a partida, eu gostei demais, gostei do Luiz Felipe na lateral direita, gostei dos dois zagueiros, Guilherme Souza bem, Matheus Silva bem, meio de campo muito bem, o Elvis, né, sendo aí o maestro desse time, né, o Pablo Diego com baita de um golaço, cavando o pênalti, fez uma boa partida, o Ratamoto também, ou seja, o Tavares jogando pelo lado esquerdo, gostei demais do time da Ponte, mereceu o resultado, e isso aí, largou bem na Série A2, e a Ponte tem que manter o foco, manter o foco, se manter esse espírito, se manter essa intensidade que apresentou no jogo de hoje, também um detalhe importante, Batistão, na parte física, a Ponte atropelou o Velo Clube, isso, para uma Série A2, é importantíssimo, então, parabéns a Macaca, parabéns ao L dos Anjos, que soube escolher as peças, e três pontos, esse três pontos suado, valeu a pena, parabéns a Macaca, Batistão!